Faz-me ouvir Da voz Mais que a portas As vozes Sobre as Distrações Do mundo aqui Tua voz Me dá trás Me promessas Me buscas Teu amor Vale mais Que as riquezas Deste Mundo Tua Palavra Vida abundante Tua Palavra Nunca falhará Terra e Céu Irão passar Mas Tua Palavra Permanecerá Vem usar Nossa Nossa voz Com a Tua Palavra Pra que o mundo Receba o Teu amor Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Vida abundante Tua Palavra Nunca falhará Terra e Céu Irão passar Mas Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra, vida abundante Tua Palavra, nunca falhará Terra e céu irão passar Mas Tua Palavra, Tua Palavra, vida abundante Tua Palavra, nunca falhará Terra e céu irão passar Mas Tua Palavra, vida abundante Tua Palavra, vida abundante